Música Alô moçana, amanhã não vou não Alô moçana, amanhã não vou não Fechou o contrato, me dá isso Vem lá tu, vem lá tu, vem lá tu Que você, que você Já tomou aí E agora Bebi a cabeça E a hora não passa Nem tanto Igual o Luiz E quem sabe Um dia Vem lá Fui desesperado E agora? Vamos lá cara! Posso que você estuda o Nascimento aqui, vai! Vai gente! Vai gente! Ahahahahahahaha Ahahahahahah Oh da Bede Que no mundo te liguei Dois cinco mil A noite a dança Não 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 É o que? É o que? Música